Tá com a cuca louca Tá alegado na minha favela, o que não tá faltando O claro que é cultura O MPBIL, nós tem O sitinho e toca, nós tem Os calã da rocha, nós tem E a Tati também O bonde do tigrão, nós tem O bonde do vinho, nós tem Os carrasco também, nós tem Esqueci mais de cem Na CDD vou te dizer como é que é Nós somos cidadão Você pode levar fé Tenha salariado Desempregado, mas somos fortes Toda hora luta lado a lado Você está ligado Na CDD vou te dizer Como é que é Nós somos cidadão, você pode Levar fé Tenha salariado, desempregado Mas somos fortes, toda hora luta Lá da lado, tá com a cuca louca Ou será que tu tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela O que não tá faltando, claro que é cultura Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela O que não tá faltando, claro que é cultura O MV Bill, nós tem O Zidinho e Doca, nós tem Os Galã da Rocha, nós tem Faz gostoso também Bondido, os Galã da Rocha, nós tem Bondido, os Gatinho, nós tem Os Galã da Rocha, nós tem O Zidinho e Doca, nós tem Esqueci mais de cem Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Ou será que tu tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela O que não tá faltando, claro que é cultura Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Ou será que tu tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela O que não tá faltando, claro que é cultura Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Ou será que tu tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela O que não tá faltando, claro que é cultura Tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Ou será que tu tá com a cuca louca Tá lelé da cuca Tá ligado na minha favela Que não tá faltando, claro que é cultura